Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube. Hoje nós vamos conversar com o Cláudio Rozier. Ele vai falar para nós a verdadeira face de Javé. O que ele quer de nós? Afinal, ele é realmente Deus, não é Deus? Quem é Javé e os interesses dele para com a humanidade? Alô, Cláudio, você está onde agora, meu amigo? Oi, Vale. Oi, Flávio Vale, como é que vai? Tudo bem? Eu estou aqui em São Lourenço, sul de Minas. Sul de Minas, muito bem. Como é que está o clima aí? Chuva, calor. Olha, aqui o tempo está meio louco. Está muito quente e esfria também. Está muito variado. É 8h80, no mesmo dia, muito calor e muito frio. Legal. Cláudio, você vai falar sobre o perfil de Javé. Você ouviu a introdução que eu fiz aqui? É mais ou menos isso que eu falei? É, exatamente. Eu vou falar o que eu conheço sobre Javé, Jeová. Eu costumo falar mais o nome dele como Jeová. Mas tanto faz, é a mesma coisa. Porque é a mesma coisa. Então, é sobre isso que eu vou falar. E sobre os dominadores globais. A ligação que existe entre os dominadores globais e Jeová. A conexão do topo da pirâmide, os globalistas com o Jeová. Muito interessante esse assunto. Exatamente. Agência querida, muito obrigado pela presença de vocês. Já dá o like aí para reforçar a nossa nave mãe, para nós alcançarmos mais pessoas. Eu conto com o apoio de todo mundo. Já agradecendo aqui também a Clare querida, que fez um super sticker, impulsionando o nosso programa. Logo no início, muito grato. E vamos ouvir o Cláudio. Mas antes de você entrar no assunto, para nós te conhecermos um pouco melhor. Atualmente, você é escritor. O que mais que você faz da vida? Os seus trabalhos que você já teve nessa terra? Fale um pouquinho de você para nós te conhecermos melhor, Cláudio. Bom, deixa eu te falar. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que é um prazer estar aqui na live contigo. com a sua plateia, os seus espectadores todos. E quero agradecer o convite e a oportunidade que você me deu de aparecer aqui para poder expor aquilo que eu penso e que eu acho que é muito importante na atualidade para o momento em que o mundo está vivendo. Está ok? Bom, então sobre mim. Eu, rapidamente, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu cursei a escola no Colégio Jesuíta no Rio de Janeiro, o curso nasial no Colégio Santo Inácio. E depois saí de lá e vim estudar em Santa Rita do Sapucaí, que é de jesuítas também. Fiz o curso técnico de eletrônica. Terminado o curso técnico de eletrônica, eu entrei para a faculdade em Santa Rita do Sapucaí também, o Instituto Nacional de Telecomunicações e Natel. E cursei o primeiro ano de engenharia elétrica, opção eletrônica lá e depois me transferi para o Rio de Janeiro. Porque, como eu já tinha o curso técnico, que é profissionalizante, eu tinha muita vontade de trabalhar e me tornar independente da família, entendeu? Então eu fui para o Rio e o meu primeiro emprego no Rio foi na Nuclebrais. Eu trabalhava no órgão da Nuclebrais chamado Instituto de Engenharia Nuclear, que era localizado na Ilha do Fundão. Era um instituto de engenharia nuclear e eu era responsável lá, fui responsável pelo reator nuclear que tem nesse instituto de pesquisa, o reator Argonauta. E eu era responsável pela manutenção do reator Argonauta e de todo o equipamento nuclear envolvido nisso, né? E trabalhei nessa empresa durante quatro anos e depois eu fui casar e o que eu recebia lá na Nuclebrais não era o suficiente para enfrentar um casamento, família e tal. E eu, então, mudei de emprego e fui trabalhar numa empresa americana, numa indústria de informática americana. americana era... não existe mais, era a chamada Digital Equipment Corporation. Era uma empresa muito grande, estava em 50 países, mas ela chegou numa determinada época em que ela... ela não foi para frente, por uma série de motivos que não cabe aqui escorrer. Bom, e eu, durante esse período que eu trabalhei nessa empresa, eu tive várias vezes... Eu trabalhei no México, eu trabalhei em Porto Rico, atendendo a região do Caribe, eu trabalhei e fiz vários cursos nos Estados Unidos e tal. E eu, quando eu trabalhava nela, os últimos anos que eu trabalhei nela foi em Brasília, porque eu morei no México e do México eu fui transferido para Brasília para montar a filial de Brasília. E aí foi que eu comecei a minha vida lá em Brasília, nessa empresa, e durante um tempo eu era o representante. Lá em Brasília, eu fui o responsável pela instalação de jogos de guerra no Comando Militar do Planalto, de jogos de guerra no Estado Maior das Forças Armadas, que hoje é o Ministério da Defesa, e eu trabalhava também no SNI, no setor de criptografia de mensagens, criptografia e decriptografia, e trabalhei também para o Itamaraty. E no Itamaraty eu recebi o convite do embaixador para trabalhar, porque o embaixador pretendia fazer uma empresa que atendesse para informatizar toda a esplanada dos ministérios em Brasília. E isso culminou com a entrada do Collor. Eu trabalhava no Itamaraty, em Brasília, num prédio anexo do Ministério das Relações Exteriores, que era o bolo de noiva, e lá, enquanto eu trabalhava, o Collor tinha um escritório provisório no bolo de noiva, num andar acima. E nessa época estava tudo certo para mim trabalhar nessa empresa como um dos diretores, do diretor de hardware, mas aí o Collor melou o negócio todo e acabou. E eu já estava com os problemas na empresa, então eu pedi conta da empresa e fiquei desiludido com isso, saí e montei o negócio meu. E esse meu negócio deu certo durante muito tempo, mas em determinada época da minha vida é que aconteceu um fato, como que eu diria assim, um fato, vamos dizer, espiritual, não é? E que mudou toda a sequência da minha vida. Seria o início do despertar de consciência. Sim, foi um despertar de consciência. Certo, então a partir daí já comece derramando no tapete e contando tudo para nós. Bom, para começar a história, eu vou perguntar a você, a plateia também já devem ter ouvido falar num homem chamado John Pierpont Morgan. Ele era conhecido por JP Morgan, um grande banqueiro internacional, um globalista de altíssimo nível, não é? Sim. Então, eu vou contar uma historinha rápida sobre ele. Quando ele estava no leito de morte, no ano de 1913, em Roma, no leito de morte, ele olhou para o teto do quarto e comentou para a acompanhante que estava com ele. Ele apontou para o teto do quarto e falou eu preciso subir a montanha. E depois disso ele perdeu a consciência e nunca mais retornou. A montanha que ele se referia é aquela montanha que a gente conhece como Monte Olimpo. É a residência dos deuses olímpicos. Então, a minha experiência espiritual, eu fiz esse relato rápido, porque eu fui chamado nesse Monte Olimpo. Me levaram a este Monte Olimpo, que é o céu, é o primeiro céu, porque existem sete céus. E, neste Monte Olimpo, então, eu tive contato com alguém. E este alguém me disse que eu tinha vindo para a Terra para uma determinada missão, mas que durante um determinado período da minha vida eu não poderia executar essa missão. Então, eu estava como, vamos dizer assim, uma célula adormecida, esperando o momento de ser despertada. E o momento era aquele, e eles iriam, então, entregar para mim uma senha, o código-fonte do meu DNA. Ou seja, para que eu pudesse acessar tudo aquilo que está armazenando um DNA, que é uma cópia, aparentemente, vamos dizer, uma cópia, pelo menos de grande parte daquilo que é conhecido como a caixa. E a caixa é sinônimo de céu. Então, bom, aí, depois dessa visita aí, é que as coisas começaram a acontecer na minha vida. E uma das coisas que, em primeiro lugar, me indicaram, que era o meu trajeto, seria largar a minha vida, vamos dizer, a minha vida profana na cidade de Brasília, onde eu morava, e que eu tinha que me dirigir para a cidade de São Lourenço. E que tudo aqui já estaria preparado para mim, como estava, a casa em que eu vivo é uma casa de herança que foi comprada antes de eu nascer. E aí as coisas na minha vida foram acontecendo, uma atrás da outra, e as pesquisas foram acontecendo, e as respostas foram vindo. E eu nunca tive, assim, muito trabalho para procurar as informações, porque é como se as informações fossem vivas e elas estivessem me procurando. Então, sempre quando eu queria saber, descobrir alguma coisa, essa coisa aparecia para mim ou para uma pessoa que me entregava um livro ou alguma coisa que eu encontrava aqui numa livraria e tal, e as respostas iam chegando na minha mão. Então, esse aí foi o fato determinante que aconteceu, e de lá para cá eu fiquei sabendo de muitas coisas e eu quero transmitir para vocês, porque uma das principais coisas, ou seja, uma não, existem muitas coisas importantes, mas a principal coisa é o destino do Brasil. por que os globalistas querem o Brasil. Então, isso é uma coisa muito importante e existe, de fato, e isso é importante que o povo brasileiro, e não só o povo brasileiro, o povo no mundo tenha conhecimento do que existe aqui no Brasil, que é de interesse deles, porque o que existe aqui não existe em nenhuma outra parte do mundo. eles têm muito interesse em minérios, Amazônia, biodiversidade, terreno agrícola, alimento do mundo e tal, mas isso aí são coisas colaterais que eles querem. Mas existe uma coisa no Brasil que não tem lugar nenhum outro do mundo e a bola da vez é o Brasil e eles vão vir para o Brasil e a guerra final entre GOG e MAGOG vai ser aqui em território brasileiro. Sem dúvida nenhuma, isso que foi relatado no céu. Agora, eu não posso garantir que o que tenha sido relatado para mim, eu estou transmitindo aquilo da forma em que eu tive o conhecimento que me transmitiram. Ok? Ok, então quer dizer que você foi para o céu e recebeu muitas revelações e vai nos contar hoje. Muito bom, nós agradecemos muito por você estar aqui compartilhando conosco as suas experiências e as revelações, além também das percepções que você tem desta realidade. E você foi em corpo físico, foi em espírito, como Paulo relata na Bíblia, que foi também ao terceiro céu, você foi como para o céu? Paulo relata, Paulo quando comenta na Bíblia em 1 Coríntios 12, ele menciona, ele tem uma dúvida, ele fala que uma pessoa que ele conhece há 14 anos teria ido ao céu, mas aí ele fala, não sei se foi em corpo físico ou em espírito, eu não sei, Deus sabe. Está lá escrito em Coríntios 1, 12, não é? Isso. E você? Então, eu vou responder isso, Paulo não sabia, mas ninguém entra no céu em corpo físico, não existe possibilidade. Você, no céu, a manifestação é em forma de luz, eu no céu era uma luz e eu me movia com uma outra luz que me passava as informações, inclusive, eu estava desabituado e eu tinha a vontade, eu fazia, era como se eu fizesse assim com meus braços e a luz falava para mim, você não precisa fazer isso porque você aqui, se você quer se mover de um lugar para outro, basta você pensar e lá você estará imediatamente. E aí, completou falando que eu já estava há muito tempo na Terra, por isso eu tinha desabituado. mas quando eu, após a minha morte, que eu retornasse para o céu, que é o meu local de origem, então, eu me acostumaria rapidinho aos procedimentos do céu e que aquilo que eu fazia era normal pelo meu tempo dos anos que eu estava na Terra. Entendi. Então, é luz, só se manifesta, é uma bola de luz. Você estava com o seu duplo etérico, um dos seus corpos sutis, estava fora do seu corpo, no céu, recebendo todas as informações. Não, nem duplo etérico. O duplo etérico também não vai para o céu. O duplo etérico pertence ao físico. O duplo etérico é um molde do corpo físico. Porque, deixa eu explicar para você, nós temos um DNA. O DNA funciona como um mapa do nosso corpo. Mas o DNA, ele não tem a possibilidade, ele diz, por exemplo, o DNA, ele funciona em conjunto com uma proteína chamada estona, que funciona como uma máscara. Então, vamos dizer, ele pega o DNA e abre janelas no DNA para dizer, olha, você aqui vai criar uma célula para o fígado, uma célula para o coração, uma célula de cabelo, uma célula para a unha. mas o DNA não tem a possibilidade de determinar a posição espacial tridimensional desta célula. Ou seja, o DNA não tem como dizer, olha, o cabelo está em cima da cabeça, a unha está na ponta do dedo ou o coração. Sabe que quem faz isso é o duplo etérico, é o molde pré-natal que existe. Todo mundo, quando está no feto, já tem o teu corpo definitivo pronto, o molde já pronto de quanto o corpo vai se tornar adulto. Entende? Essa parte duplo etérico não vai para o céu. Não entra. Seria uma planta inteligente, um campo morfogenético. Entendi. Então, seria uma... É um campo morfogenético como você já deve ter ouvido falar em Rupert Sheldrake. Claro. E seria uma espécie de mércaba, corpo de luz, isso que você... É o mércabá, mércabá é corpo de luz. Mércabá é uma palavra egípcia, você sabe, né? Sim. Mér significa luz. O cá é o espírito e bá é o corpo físico. Legal. Então, mércabá é o corpo físico misturado com o corpo espiritual transformado em luz. Isso é uma coisa para explicar isso. Por exemplo, você já ouviu falar da transfiguração de Jesus no Monte Labô? Sim. Sim. Ele se tornou no monte, ele subiu ao monte com três apóstolos e lá no monte ele se tornou luminoso. Depois ele desceu e pediu aos apóstolos que não contassem para os outros o que tinha acontecido. Não é mesmo? Sim. Então, o que aconteceu com ele? A gente precisa, primeiro, para entender isso aí, precisa saber o significado da palavra Deus. Se você olhar, se você for no Google e digitar Deus barra etimologia, você vai ver que Deus não tem nada a ver com aquilo que se imagina. Deus significa, é uma palavra de origem proto, é uma palavra de origem proto-indoeuropeia que significa brilhante, luminoso. O que o Jesus fez foi se tornar brilhante, luminoso. Ou seja, ele se tornou Deus, mas Deus significa brilhante no céu. E para ele fazer isto, esse corpo brilhante, luminoso, que no Egito chamava-se Merkabá, e hoje muita gente chama de Merkabá, é conhecido também como corpo eucarístico. E isso é o básico que é um segredo da Igreja de Roma, que é escondido, que a Igreja de Roma não revela, mas ela conhece, que está embutido no ritual da eucaristia na Igreja de Roma. Ou seja, existe um processo físico de alimentação suplementar que Jesus fez para que ele pudesse fazer isso. Ou seja, é aquilo que outro dia estava assistindo a sua live com a Anabel Sampaio e ela mencionou o ouro monotômico, não é mesmo? Sim. Pois é, Jesus conhecia o processo de fabricação do ouro monotômico e o ouro monotômico ele transforma, tem a possibilidade de fazer com que a pessoa depois de um período se alimentar com aquilo, ela tenha a possibilidade de conscientemente transformar o seu corpo em eucarístico ou não, ou seja, é o chamado corpo incorruptível. Ou seja, o ouro monotômico era conhecido como pedra filosofal antigamente. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, diga para nós, derrame no tapete, conte-nos tudo, não nos esconda nada, o que é que te revelaram lá no céu, nós queremos saber, por favor. Bom, basicamente revelaram lá no céu que o objetivo dos globalistas, e isso é uma coisa que as pessoas precisam, muita gente vai ficar chocada com o que eu vou falar, agora é preciso a gente ter em mente que os globalistas trabalham com três estratégias. A primeira estratégia é divide e conquista. a segunda estratégia é minta mil vezes e a mentira se tornará verdade. E a terceira estratégia é chame o nosso inimigo daquilo que nós somos e acuse os nossos inimigos de fazerem aquilo que nós fazemos. Essa é a única forma que a pessoa tem de furar a bolha, porque ninguém consegue furar a bolha devido a dois mil anos ou cinco mil anos de doutrinação mental. Mas pelo menos os dois mil anos de doutrinação feita pela igreja católica na cabeça das pessoas. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, a igreja católica, a igreja de Roma, é uma igreja, é uma instituição globalista, ela foi fundada pelos globalistas, ela não exprime o ideal de Cristo. Ela segue as doutrinas, o ensinamento de Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso foi um corrupto, porque ele era um agente da inteligência romana, infiltrado entre os judeus, e a igreja foi criada baseada na propaganda de Paulo de Tarso, que era inteligente, sabia das coisas, e pelos globalistas romanos da época. Então, ela apenas, a igreja de Roma apenas usa o ícone do Jesus crucificado. Mas o cerne da igreja é uma estrutura globalista para domínio e controle de massa da população, através do medo, e, para isso, eles criaram a figura do diabo. E eles passaram a chamar o diabo, como nós conhecemos, inferno, essa coisa toda, tudo uma criação. Então, o que me disseram no céu é o seguinte, que os globalistas trabalham para um deus usurpador. o Jean Val Elan costuma chamar, baseado numa tribo africana, de deus trapaceiro. Jeová é realmente o deus trapaceiro, é o deus ciumento, é o deus sanguinário, e é o deus usurpador. Porque, numa determinada época, a terra tinha um deus, que era o senhor dos três mundos, o rei dos três mundos. e esse rei, os três mundos são céu, terra e inferno. Acontece que esse, para que ele pudesse sair do céu, como no céu é, a manifestação no céu é em forma de luz, e ele não pode sair do céu e vir para o plano físico, então ele tem que passar por processos de redução de consciência, criando corpos que são avatares. E nisso, a consciência vai reduzindo e ele tem muita dificuldade para se manifestar na terra. Então, o que esse deus fez? Porque, inicialmente, nós temos o candelabro judaico que é composto por sete lâmpadas, sete luzes do menorá. Cada deus que é chamado conselho dos sete, essas sete luzes representam o conselho dos sete. Então, nós temos um primeiro, um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Esse deus que era o rei do céu, da terra e do inferno era o quinto rei. Número cinco. Se vocês olharem o vídeo Anjos e Demônios, se não me engano, Anjos e Demônios do Dan Brown, o vídeo, o filme, você vai ver que ele, quando está lá na biblioteca do Vaticano, ele fala muito do número cinco, que é representado pela estrela de cinco pontas. Bom, esse deus, para evitar esse problema de avatarização e perda de consciência para se manifestar nesses três mundos simultaneamente, ele criou uma hierarquia de seres. Ele criou corpos. Corpos high-tech, tecnologia, estado da arte. Deles, deuses, Anunnaki. Bom, porque Anunnaki é aqueles que vieram do céu para a terra. Então, eles eram deuses no céu, precisavam ir para a terra e ele criou corpos muito avançados. Acontece que esses corpos se tornaram, foram desenvolvidos e foram muitíssimo poderosos, tão poderosos, que se tornaram superiores aos próprios deuses. no conhecimento hebraico, esses corpos ficaram conhecidos como Adan Kadimon, que significa homem primordial, homem celeste. Ou seja, esses corpos eram tão poderosos que quem entrava nesses corpos e ele fez isso para a hierarquia dele de 777 anjos, anjos entre aspas, porque não é, anjo não é aquele conhecimento que a igreja passou de serafim, querubim, com asinhas, branquinha, não, não é não. São reptilianos e muito feios, né? Bom, mas esses anjos entravam nesses corpos e se tornavam todos poderosos. E o nosso amigo Jeová se sentiu ameaçado e ele chegou para esse Deus a 5ª luz do Menorá, Jeová é a 6ª luz do Menorá, chegou para esse Deus e falou, olha, nada fez, desmantela sua criação toda aí porque esses seres estão muito poderosos. E a 5ª luz do Menorá falou, não, eu não vou fazer isso. Essa decisão, então, gerou a guerra, a famosa guerra descrita no Apocalipse, a guerra no céu. E o essa 5ª luz ela perdeu a batalha e foi jogada para a Terra. o Deus e seus anjos. Acontece que, por quê? Se eles eram tão poderosos, eles perderam a batalha? Porque a hierarquia, cada um, cada uma dessas 7 luzes do Menorá é um Deus e ele tem uma hierarquia de 700, ele e mais 776 seres. São 777 ao todo. quando houve a batalha no céu entre Jeová e a 5ª luz, dos 777 seres que eram da hierarquia do 5º, da 5ª luz, 111 traíram Lúcifer e se bandearam para o lado de Jeová. Então, a 5ª luz caiu com 676 seres anjos dele. Você já ouviu falar número 66 da besta? Está relacionado a isso. Só que não está relacionado a 5ª luz, está relacionado a 6ª. Por quê? Porque na hierarquia do 6º, que é Jeová, a 6ª luz, também saíram 111 que ficaram do lado de Lúcifer. Então, houve uma troca. Ou seja, quando houve a queda desses 666 seres, o Jeová, a primeira coisa que ele fez foi desligar, tirar essas consciências desses corpos que haviam sido criados e eles desligou esses corpos, deixou esses corpos desligados, chamados adormecidos. E o que ele fez, então? Ele tinha que pegar essas mentes que eram dos anjos do 5º, que foram retiradas desses corpos e precisava aprisionar. mas ele não tinha como aprisionar essas mentes. Então, o que ele fez? Ele usou de um artifício criando corpos humanos. Nesse momento, na queda, na chamada queda dos anjos, a humanidade, Adão e Eva, foi criada, isto há 100 milhões de anos atrás. os corpos humanos foram criados para servir de prisão para as mentes da hierarquia da quinta luz, que era o Deus na época. E aí, como essa hierarquia, esse Deus, teve 111 deles da hierarquia, que traiu e foi para o lado de Jeová, então Jeová passou a usar estes 111 na terra como carcereiros da prisão humana. Esses 111 são os globalistas. Então, quem são os globalistas? Os globalistas são consciências integrais, porque não são caídas, são homens, pessoas não humanos da hierarquia de Lúcifer, que traiu Lúcifer e está sendo usado na terra como carcereiro da prisão humana. A prisão humana somos nós, a humanidade. A humanidade toda é composta por centelhas divinas, centelhas de Deus. O que são as centelhas divinas? centelhas divinas são os fractais, os pedaços dessas almas, consciências que estavam habitando aqueles corpos que foram retirados e jogados para a humanidade. Então, a humanidade tem a centelha divina, mas a centelha divina da humanidade é a centelha divina da hierarquia caída, os anjos caídos. Ou seja, ao contrário do que as pessoas pensam, Deus não mandou os anjos caídos para a terra para ficar aqui atazanando a humanidade. Isso é o que a igreja conta, porque a igreja é monoteísta, então a igreja ela ensina que Deus é um único Deus verdadeiro e que esse Deus criou os anjos para servi-lo e que um desses anjos se rebelou contra Deus e quis ser superior a Deus quando não é. isso é uma mentira. O que existiu no mundo e sempre existiu foi a vários deuses, sete deuses principais conhecidos como arcontes e um desses arcontes é o caído. Então nós, seres humanos, nós não sabemos disso, nunca ninguém falou isso e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso mas nós somos enquanto humanos somos anjos caídos prisioneiros na carne. Esse corpo aqui foi criado para nos aprisionar. Esse Deus tinha um nome esse Deus chamava-se Samael nunca houve o diabo na Bíblia a igreja introduziu o diabo e passou a chamar esse diabo pelo nome de Lúcifer quando na realidade Lúcifer é uma palavra latina que não é um nome próprio não é um substantivo é uma palavra composta por duas outras palavras as palavras latinas lux e feros onde lux significa luz e feros é o verbo transportar carregar portar portanto a palavra original é lux feros por isso Jesus em Apocalipse fala eu Jesus enviei o meu anjo o meu anjo para vos testificar sobre as igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã por que resplandecente estrela da manhã porque a resplandecente estrela da manhã é Vênus e Vênus aparece amanhã cedo no amanhecer como portadora da luz por isso é associado a estrela da manhã portadora da luz é Vênus e Vênus é Lúcifer porque por ser portadora da luz é lux feros Jesus era um portador da luz Jesus fala muito no Apocalipse eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida enquanto eu estiver no mundo sou a luz do mundo Jesus era a luz do mundo Jesus era Vênus portador da luz é o lux feros ou seja que a igreja transformou no diabo então a igreja usa o ícone de Jesus mas pratica os atos do adversário de Jesus Jeová através dos traidores de Lúcifer que são os nossos carcereiros é por isso que as pessoas não entendem porque que esses globalistas todos fazem o sinal do bode não é o bode de Mendes e proclamam essa a estrela de cinco pontas como seja o pentagrama o pentagrama invertido porque o pentagrama é o símbolo o pentagrama original é o símbolo de Lilith e de Samael se você olhar está escrito Lilith e Samael quando você inverte pentagrama invertido passa a significar na posição que não é invertido significa Lilith são as duas pernas de Lilith e quando o pentagrama está invertido ele vira o bode os dois chifres para cima se você for na na literatura suméria você vai ver que Jesus Lúcifer na suméria era o Enki e Enki era simbolizado pelo peixe e pelo bode é por isso que nós temos um símbolo astrológico de Capricórnio que é representado metade corpo metade peixe metade bode e aí tem uma história que eu poderia dissertar aqui para vocês mas é muito tempo eu não tenho aqui eu acho que espaço para isso mas eu tenho vídeos gravados eu tenho um vídeo por exemplo chamado Apocalipse de nove horas de duração que fala muito sobre isso ok então claro eu acho que sim não se preocupe com o tempo fique à vontade sinta-se em casa e conte-nos tudo a história se eu for contar a história de cem milhões eu conheço a história de antes de cem milhões de anos para cá então manda ver você você tem possibilidade eu mandei umas imagens para você você pode pôr uma na tela coloca aquela imagem daquele animal chamar aquele que eu falei para você que é a serpente antiga do Apocalipse você sabe qual é né ó é o seguinte tem um animalzinho aqui é um fundo azul isso vou compartilhar a tela agora e você confirma se é esse mesmo tá bom se não for nós substituímos esse aí não aqui esse esse mesmo esse animal bom vou falar sobre esse animal esse animal ele encontra estampado no portal de estar portal de estar era uma era a porta principal da da entrada da cidade de Babilônia ele foi todo retirado de lá e hoje ele foi remontado no Museu Pérgamo em Berlim então esse portal que tem esse animal desenhado tá hoje na Alemanha no Museu Pérgamo em Berlim este este animal é a serpente antiga descrita no Apocalipse por quê? porque esse animal como réptil ele tem um cérebro reptiliano e os deuses principalmente a Quinta Luz na época em que não existia antes de cem milhões de anos que não existia a raça humana na terra não existia como eles se manifestarem eles tinham que se manifestar por algum meio e o animal encontrado foi este então eles se manifestar faziam a avatarização em último caso no mundo físico neste animal foi por isso que o a Quinta Luz que é a Lúcifer criou aqueles corpos para que não mais precisasse perder consciência e se manifestar no corpo dessa serpente que é conhecida também como dragão é a serpente antiga chamada dragão então ele tem outro nome também chama-se Uxungal ou Uxungal e chama-se também Musruz que Uxungal significa grande dragão e Musruz significa serpente furiosa isso você pode constatar qualquer um espectador aí pode constatar se entrar no dicionário de sumério no EPSD Electronic Pennsylvania Sumerian Dictionary é um dicionário eletrônico de sumério que existe disponível no YouTube você no YouTube digita EPSD vai lá aparecer EPSD você clica em cima ele vai entrar na tela do dicionário da Universidade da Pensilvânia aí se você digita lá Uxungal você vai ver as traduções ou se você digita Musruz você vai ver a tradução esse animal por que que eu falo que a queda dos anjos foi há 100 milhões de anos atrás mas há importante a queda dos anjos há 100 milhões de anos atrás ela se deu em território brasileiro latino-americano é por isso que a história da humanidade começou no Brasil e vai terminar aqui no Brasil porque ela fez um ciclo de ida para o Oriente e depois retornando isso ficou conhecido como caminho de I.O I.O significa Ísis e Osíris é o caminho de Ísis e Osíris começou no Brasil e a história da humanidade a aventura humana na terra vai terminar em território brasileiro é isso que os globalistas querem no Brasil eles querem evitar eles é eu depois eu continuo sobre essa serpente aí eu vou falar com vocês agora a respeito do desse do problema aqui no Brasil o que o que os globalistas querem eu falei dos corpos que foram desligados então esses corpos quando foram desligados eles foram guardados em santuários da terra em mundos interiores e eles foram desligados eles ficaram adormecidos esse é o grande dogma da igreja de Roma chamado ressurreição dos Mork porque esses corpos precisam ser despertados novamente mas o certo seria que esses corpos fossem despertados para a hierarquia de Lúcifer que usava que utilizava e que criou esses corpos retornarem para esses corpos mas não é isso que o Jeová quer o Jeová quer despertar esses corpos através fazer a ressurreição desses corpos colocando nesses corpos ativando esses corpos com a hierarquia dele Jeová por isso ele usa os globalistas porque esses corpos Jesus eu falei né Jesus aquela frase que está lá no Apocalipse eu Jesus enviei os meus anjos para vos dar um testemunho sobre as igrejas quem é o anjo no Apocalipse a que o Jesus refere é o João revelador que escreveu o Apocalipse na ilha de Pátimos então o que que aconteceu João no início do Apocalipse ele escreve cartas para as sete igrejas do Oriente que são as igrejas de Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia e Laodiceia essas sete igrejas são regiões sagradas no Oriente em que na época de Jesus os corpos estavam depositados são sete cidades porque existem cento e onze corpos em cada uma dessas sete cidades só que da época de Jesus até os dias atuais esses corpos foram transferidos passando pelo Tibete e depois no Tibete vieram para o Brasil e esses corpos hoje estão depositados em regiões sagradas no Brasil justamente na região sagrada aqui de São Lourenço e aqui existe São Lourenço sete cidades que são sagradas que na ordem por exemplo Éfeso são sete cidades sagradas em São Lourenço a primeira cidade é Pozo Alto a segunda cidade é Itaiandu a terceira cidade é Carmo de Minas a quarta Maria da Fé a quinta São Tomé das Letras a sexta Conceição do Rio Verde e a sétima a Iuruoca então a cidade de Éfeso que é a primeira corresponde a Pozo Alto a cidade de Esmirna corresponde a Itaiandu a cidade de Pérgamo a Carmo de Minas Teatira a Maria da Fé Sardes São Tomé das Letras Filadélfia Conceição do Rio Verde e Laodiceia a Iuruoca com um detalhe todos esses corpos são 111 corpos em cada uma dessas cidades que performam 777 mas 111 corpos estavam com a hierarquia do sexto da sexta luz então nós temos hoje na terra centelhas divinas tanto da hierarquia de Lúcifer quanto da hierarquia de Jesus quanto da hierarquia de Jeová nós temos 666 centelhas divinas repartidas em milhões porque a humanidade tem 8 bilhões praticamente ela foi toda repartida e nós temos 666 delas repartidas em bilhões da hierarquia de Lúcifer e temos 111 também repartidas em bilhões da hierarquia de Jeová foram aqueles que foram ficaram do lado de Lúcifer ficaram fiéis a Lúcifer então nós temos hierarquia de Jeová hierarquia de Lúcifer andando na rua passeando tomando cerveja assistindo cinema vendo a TV Globo que são hierarquias caídas e que não tem a mínima noção de quem são porque foram muito fracionadas muito fragmentadas e ainda passaram por um trabalho de doutrinação de milênios pelos carcereiros da prisão que são os traidores de Lúcifer é por isso que o Cristo ele veio à terra há dois mil anos atrás com duas funções que ele é conhecido ele veio como Cristo salvador e como Cristo redentor o Cristo salvador tem como função salvar as almas deles caídas e o Cristo redentor tem como função redimir os 111 traidores dele porque no final dos tempos a configuração tem que ser final tem que ser igual a inicial você não pode haver uma troca não pode você tem que voltar a configuração inicial então ele veio para salvar a hierarquia dele de 666 seres e veio para redimir aqueles traidores terão que ser redimidos de uma forma ou de outra essa é a função do Cristo na época lá atrás há dois mil anos ele não pôde completar o serviço que ele veio fazer porque porque os globalistas romanos e traidores judeus não deixaram isso não quer dizer que os judeus sejam vamos dizer maus como falo não o judeu é um povo muito importante é um povo que precisa ser muito respeitado e é um povo muito resiliente porque ele sofreu os maiores horrores durante toda a história dele perpetrado por Jeová e ele sempre resistiu firme chegou num ponto agora recentemente na depois do exílio babilônico é que eles não mais aguentando a pressão de Jeová eles sucumbiram a ira de Jeová e aos ciúmes de Jeová e eles falaram bom se a gente não se adaptar a isso nós estamos ferrados ele precisava criar uma religião monoteísta para que ele fosse o único Deus e ele não podia fazer isso num ambiente politeísta então ele usou um globalista da época que era um dos 111 traidores que era Abraão e falou Abraão você vai pegar esse teu povo daqui de Ur da Caldeia e você vai apartar esse povo vai levar para Arã e depois de Arã você vai levar para a Terra Prometida e durante um tempo ele passou não sei quanto tempo no deserto porque ele precisava apartar um povo para criar o monoteísmo num povo distante do ambiente politeísta e foi o que o Abraão fez e depois o Abraão também não conseguiu fazer isso depois veio o faraó Akenato que criou o que ele fez criou a cidade de Tel El Lamarna no Egito separou novamente por quê? porque o faraó Akenato era o mesmo Moisés e Moisés era um avatar de Jeová então Akenato ele tentou implantar o monoteísmo criou uma cidade afastada no Egito Tel El Lamarna levou o povo para lá e tentou criar o monoteísmo baseado no deus Atom só que ele não conseguiu ele foi repudiado pelo povo e foi repudiado pelos sacerdotes e recebeu muitas ameaças de morte e ele teve que fugir então ele fugiu do Egito travestido de Moisés e Moisés é uma palavra que não é correta porque ele na realidade é uma outra palavra não vou entrar aqui agora porque teria que dar uma aula sobre isso mas o importante é saber que o faraó Akenato tentou implantar porque ele era o representante de Jeová na Terra tentou implantar o monoteísmo no Egito uma vez que ele não conseguiu e sofreu ameaças de morte ele teve que fugir e nisso ele fugiu com o nome de Moisés se travestiu de Moisés e fugiu entende? então a história é contada pelos vencedores e os vencedores sempre foram os globalistas entende? eu tenho aqui um deixa eu ver aqui aqui uma 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 fala aqui de um de um sujeito chamado Robert Fieldcrest os 144 mil tá vendo? quem são eles? todo mundo pergunta se entra na internet os 144 mil quem são eles? aí eu eu vou te dizer quem são eles são os 12 filhos das tribos de Israel não é? mas tem mais aguarde eu só vou aqui mencionar o pensamento de Robert Fieldcrest ele fala o seguinte a verdade é uma qualidade tão rara uma estranha característica encontrada tão dificilmente nesta civilização de fraude que jamais é aceita com facilidade e tem de lutar para se impor neste mundo não há uma escola que ensine a verdade a respeito de religião de saúde de sistema monetário de política de como comprar e vender livros e textos são vendidos para serem aceitos ou rejeitados e a finalidade desses escritos é dissipar a ignorância e mexer com as mentes das pessoas todo mundo pode ler existem milhares de livros que são mais esclarecedores do que as notícias melífoas dos periódicos diários escandalosos inclua-se aqui nos periódicos diários escandalosos o Plim Plim a TV Globo que está a serviço da maquinaria britânica maquinaria do império britânico maquinaria de propaganda do império britânico que é regido pela família Watt Shields e todas as cadeias de televisão e todas as mídias grande mídia oficial no mundo inteiro está sob controle da maquinaria de propaganda do império britânico que é o local de representação de Jeová na terra por intermédio da família Watt Shield que controla a City of London Corporation que controla a Casa de Windsor essa estrutura de comando é a manifestação do comando de Jeová no mundo por intermédio de famílias como Watt Shields Rockefeller Bush Schwab e por aí vai tudo tudo que nós nos foi ensinado todo o sistema acadêmico filosófico científico médico é tudo uma grande farsa que foi enfiada goela abaixo durante cinco mil anos de globalismo de globalismo praticado pelos carcereiros por ordem da agenda traçada fora da terra que é o Jeová que está por cima de tudo e por que eles querem o Brasil porque eles querem fazer a ressurreição dos corpos aqueles corpos que estão nas sete cidades sagradas aqui da região de São Lourenço eles pretendem dividir o Brasil fatiar o Brasil dividir para conquistar e depois eles pretendem fazer a ressurreição desses mortos com para colocar nesses corpos a hierarquia dele Jeová você quer saber qual é o nome na cultura popular que esses corpos ficaram conhecidos é muito simples graal já ouviu falar do graal pois então a aventura humana na terra iniciou com graal e a aventura humana na terra vai terminar com a recuperação do graal a recolocação dele no seu local de origem e isso se dará no Brasil portanto a guerra entre Gog e Magog se dará aqui no Brasil não pense vocês que vai ser uma maravilha não vai ser uma briga de foice no escuro e o Brasil vai passar por poucas e boas porque o Brasil possui uma grande quinta coluna interna traidora trabalhando para os globalistas que trabalham a serviço de Jeová muitos desses nem sabem o que estão fazendo são bois de piranha também são idiotas porque são venais se vendem por migalhas é bom eu parar por aqui não é? bom alguma dúvida? para não mil seiscentas você alguma algum questionamento aí alguma pergunta de alguém de alguma ouvinte temos perguntas mas se você quiser aproveitar o tempo para trazer os conteúdos que você preparou finalizar com as suas percepções da realidade tiver mais alguma coisa que você queira destacar você pode concluir tudo porque o formato é assim o convidado vem derrama no tapete nós trazemos as perguntas na sequência para finalizar então se você tiver mais algo a dizer manda ver eu comecei a falar sobre aquela serpente quer colocar ela de novo aí então eu vou então aquela serpente 100 milhões de anos atrás pelo seguinte esta serpente aí ela evoluiu se você procurar em busca lá no google você vai ver que a serpente o animal que nós conhecemos hoje cobra serpente mostra dessas cobras elas possuem quatro patas remanescentes anteriores e posteriores as serpentes de hoje são o processo evolutivo de 100 milhões de anos deste animal aí é por isso que na bíblia não me lembro se é em gênesis 1 ou gênesis 2 que fala sobre ter um castigo de deus que fala você serpente vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer o pó da terra isso aí é uma mensagem cifrada na bíblia pra dizer que quando houve a queda dos anjos essa queda se deu há 100 milhões de anos atrás aproximadamente é um número redondo que eu uso por quê? porque o processo de evolução deste animal aí até a serpente atual levou 100 milhões de anos entende? então é isso aí agora outra coisa tem muita coisa aqui que eu poderia falar mas será que não tem nenhuma pergunta aí que possa ensejar alguma discussão mais alguma coisa tudo bem eu não quero ficar falando demais imagine nós estamos gostando de te ouvir está sendo uma aula para mais está muito bom aqui o pessoal todo mundo gostando muito eu espero que estejam gostando e eu espero que eu esteja me fazendo entender porque uma das preocupações que eu tinha eu falei pra você é que eu não tenho prática nunca falei em público não tenho prática de nada e eu estava muito vamos dizer receoso de não dar conta do recado e fazer você passar vexame entende? então eu até esqueci de pedir desculpa aos telespectadores caso eu não conseguisse transmitir aquilo de forma satisfatória eu espero que esteja agradando se não tiver também me avisem para me corrigir algum ponto fique tranquilo fique tranquilo que está bem didático nós estamos entendendo você é um ótimo palestrante e tomara que seja a primeira de uma série de programas que faremos juntos você poderia nos dar mais detalhes de como é que foi a tua ida ao céu você estava acordado dormindo de repente você sonhou como é que foi isso você estava sentado na sua cadeira e de repente o céu se abriu e você foi para lá você poderia nos dar mais detalhes de como você foi para o céu e o que é que você viu lá por gentileza? é eu não vi nada porque na realidade a única coisa que eu vi era eu me via como luz porque é interessante é interessante você no céu como luz você enxerga o teu redor 360 graus em todos os sentidos você se enxerga de fora para dentro e você se enxerga de dentro para fora você tem uma visão que é impossível eu explicar aqui porque aqui você tem dois olhos então você olha para frente ou vira o pescoço olha para o lado ou olha para trás mas lá não lá você é uma luz que tem a visibilidade global você enxerga 360 graus de fora para dentro de dentro para fora de cima para baixo de baixo para cima e você e tinha uma outra luz que se comunicava comigo e que se movimentava no céu e eu seguia ela fazia traçados linhas retas e eu seguia e isso aí foi foi um sonho mas o que me ficou mais gravado foi o fato de que ela falou para mim que para mim ficar tranquilo que ali era a minha residência que eu quando depois saísse desencarnasse aqui da terra iria voltar para lá e queria me acostumar perfeitamente porque lá era o meu local ela quem? ela falou para você? essa outra luz a outra luz que conversava comigo certo ali você não estava limitado nos cinco sentidos você estava na plenitude espiritual exatamente eu estava naquilo que é chamado de céu eu não sei se eu poderia falar isso para você pode porque as pessoas as pessoas tem muito preconceito aqui não estamos preparados para o que der e vier manda ver derrama bom as pessoas tem muito preconceito eu vou repetir por causa do nosso conhecimento científico as pessoas acham que o nosso conhecimento científico é o supra-sumo as pessoas tem a ideia de que o homem era vivia na idade da pedra das cavernas e que ele veio evoluindo e que nós hoje estamos no limite não máximo mas um limite evolucional estamos muito evoluídos estamos na época do computador da inteligência artificial e que isso é muita coisa eu digo não nós evoluímos porque nós fomos doutrinados a acreditar em coisas que não representam a verdade e uma delas é o nosso cosmo não é aquilo que nós pensamos então eu estou fazendo hoje um desenvolvimento de um trabalho que já está com umas 4 ou 5 horas muito detalhado a respeito do Monte Olimpo a respeito do Monte inclusive Nibiru que não existe o Nibiru como planeta e não existe um 12º planeta como Nibiru mas eu entendo a posição do Securaya City quando lançou o Nibiru porque ele não poderia nos anos 70 falar sobre Nibiru o que é realmente Nibiru entendeu como hoje não poderia falar mas eu falo porque eu não tenho amarras com ninguém eu não tenho vida social eu não tenho emprego eu não dependo de dinheiro eu tenho uma merrequinha que eu vivo você perguntou o que eu faço hoje eu para poder me manter aqui em São Lourenço eu tive aqueles empregos todos que você falou trabalhei na Nuclebrat eu trabalhei na Digital Equipment Corporation eu fui convidado para trabalhar pelo embaixador lá no Itamaraty para informatizar toda a área do Planalto que é um negócio todo mas porra para mim poder manter a minha viver aqui eu tive que fazer aquilo que eu tinha como hobby na minha vida eu trabalho aqui a minha profissão é pedreiro olha que beleza eu trabalho como pedreiro eu da de construção eu faço da base ao acabamento tudo sozinho não tenho servente eu pego a enxada eu viro o concreto eu faço a armação de ferro faço as formas de madeira eu estou agora trabalhando num banheiro de um conhecido meu aqui que está me dando um trabalho danado um banheiro minimozinho assim mas eu estou fazendo a cerâmica toda do banheiro reformando o banheiro entende eu entende então muito bom eu vivo por minha conta eu não peço dinheiro para ninguém eu não peço caridade eu vivo da minha maneira daquele modo como você fala como o diabo gosta eu vivo como o diabo gosta eu moro numa casa simples que não tem nada eu não tenho automóvel eu não tenho fogão em casa eu não tenho geladeira eu não tenho televisão nem quero televisão jamais eu quero ouvir TV Globo na minha vida muito menos e Record também porque a Record também faz parte do sistema e eu vou te dizer por que por que se você entrar a Record do Edir Macedo se você entrar na rede Record no Youtube e digitar lá o primeiro capítulo da novela Gênesis da Record você vai ver que no primeiro capítulo a Eva no paraíso está pegando uma maçã azul na macieira e comendo uma maçã azul eu pergunto para você por que uma maçã azul será que o Edir Macedo sabe de alguma coisa que nós não sabemos a gente não sabe que não existe maçã azul a maçã não é vermelha você então pegue agora aquela imagem da virgem com um nenenzinho no colo e coloca na tela por favor a imagem tá vou providenciar agora da virgem Maria sim com estou com o gatinho no colo a daquela estátua é a estátua em terracota certo então vou compartilhar aqui mas antes me permita aqui rapidamente agradecer o Pedro que fez um super sticker colaborando com a nossa live muito grato meu amigo nós temos aqui também além do Pedro o piscuizinho está agradecendo temos aqui o apoio da Jojo também da Cláudia e IH e eu vi uma eu vi uma aí que é de Caxambu é aqui perto ao lado de onde eu moro é muito bom é fala essa essa de Caxambu eu gosto muito de comer um empadão no supermercado carrossel que tem lá em Caxambu eu vou muito lá para comer esse empadão muito gostoso olha aí a imagem que você pediu por favor sim vocês estão vendo essa reptiliana é uma serpente com um filho réptil no colo isso é uma imagem de uma deusa arcaica em Terracota da primeira metade do quarto milênio antes de Cristo quatro mil quatro mil e quinhentos antes de Cristo essa estátua foi descoberta numas escavações de Tel El Lubaid e ela se encontra no museu do Iraque se é que o museu do Iraque ainda se encontra em pé hoje depois das guerras que houve por lá bom essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem que inspirou a virgem Isis do Egito com o filho Oros no colo e depois ela foi reciclada e foi usada pela igreja para representar a virgem Maria com Jesus no colo não tem nada a ver com Jesus esta é uma reptiliana esta é a serpente do Éden esse filhote reptiliana no colo é o Caim porque que ela e qual é o papel dela as pessoas precisam entender o seguinte a primeira esposa de Adão não foi Évola a primeira esposa de Adão foi esta serpente que é a Lilith pré-patriarcal e esse filho é o filho de Adão com Lilith a descendência uma vez eu estive com a minha mulher estávamos ouvindo uma reza num determinado lugar e durante a reza essa reza mencionava os filhos da mulher e os filhos da serpente então os filhos da mulher são os filhos de Eva com Adão que são representados pela maçã vermelha os filhos de Adão com Lilith são representados pela maçã azul por quê? porque os filhos são os descendentes dessa serpente Caim e os descendentes de Caim são os portadores de sangue azul por quê? porque esta serpente é quem doa o DNA mitocondrial e é o DNA mitocondrial que transporta a realeza a descendência dela pra frente não é o homem porque embora tanto o homem quanto a mulher possuam o DNA mitocondrial só a mulher passa pra frente o DNA mitocondrial e esta serpente então passa pra frente o DNA mitocondrial do sangue azul por isso na maçonaria esses homens descendentes do sangue azul e os maçons não falam isso pra ninguém mas tá nos livros eu tenho um livro aí por favor você pode colocar eles são chamados de os nascidos do sangue do sangue azul dessa Lilith você a imagem é um é um livro da maçonaria livro ah encontrei aqui ok vou compartilhar pra você explicar pra nós aí está sim olha assim nascidos do sangue os segredos perdidos da maçonaria entendeu nascidos do sangue são aqueles que são nascidos do sangue da serpente do sangue azul é por isso que o Edir Macedo colocou a maçã azul porque representa os filhos da serpente a maior parte da humanidade é formada por filhos da serpente eu você e todas as pessoas a maior parte somos filhos da serpente porque a hierarquia caída de Lúcifer foi colocada na descendência dessa serpente que é a serpente do jardim do Éden é por esse motivo que se você visitar o Vaticano a sala de audiências chamada Paulo VI Hall sala de audiências do papo do Vaticano essa sala de audiências você entrar você entrar no YouTube você vai ver ela é em formato de serpente ela tem dentro da cela você sentado na onde a cadeira do chefe da igreja onde ele senta fica dentro da boca da serpente e quando o chefe da igreja fala ele fala como se estivesse falando como se fosse a voz da serpente e você tanto por fora do prédio a arquitetura em forma de serpente como dentro do prédio tem o desenho da serpente com dois olhos você vê nixamente basta você procurar no no YouTube tem muitas postagens a respeito da sala de audiências do Papa no Vaticano e se você procurar também no YouTube você vai encontrar um cântico gregoriano muito cantado na igreja principalmente nas Páscoas em que ele exalta a estrela da manhã que é Jesus e ele exalta e ele fala que Lúcifer veio do inferno verter sua paz de luz sobre a terra e que Lúcifer jamais será derrotado e ainda fala mais claro ainda em latim ele fala Cristus filius tu ou seja Cristo é filho se referindo a Lúcifer Cristo é filho de Lúcifer porque quando Jesus na Bíblia se referia ao pai ele se referia a Lúcifer ele não se referia a Jeová não eu tenho um livro aqui de Blavatsky que menciona Paulo de Tarso na página deixa eu ver se eu lembro aqui eu lembro a frase página 81 a frase eu não me lembro mas é um comentário que Blavatsky faz a respeito de Paulo onde ela fala Paulo sabia Paulo de Tarso Paulo de Tarso sabia muito bem que esse Deus de nome hebraico chamado Jeová não era o Deus pregado por Jesus voltando então aos 144 mil volta aquela figura dos 144 mil pra gente sim 144 mil sendo preparado na tela aí está está vendo e ouvi o número dos selados e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel Apocalipse 7.4 os 144 mil quem são eles? bom em primeiro lugar são os filhos de Israel porque que eles estão com o cordeiro? não se sabe não é? quer dizer ninguém dá essa resposta agora quem são efetivamente esses 144 mil? eu vou ler aqui pra vocês na página 30 uma nota de pé de página depois eu eu vou referir dizer por que que tem essa nota então aqui é nota 1 deixa eu ver presta atenção o que poderia explicar a confusão da igreja que tomando a pedra preciosa no sentido literal de gema a transformou dentro do seu simbolismo na esmeralda caída da fronte de Lúcifer durante a queda original deste quando Deus o baniu do domínio celeste continuando o graal teria sido talhado nesta esmeralda com 144 faces até chegar a ser a taça preciosa que conteve o sangue do Cristo então quem são os 144 mil? aqui está bem claro 144 mil são os anjos caídos de Lúcifer que são o graal este livro aqui fala de uma pessoa chamada Otto Han Otto Han o grande especialista do catarismo foi assim enviado pelos pontífices do daquele partido do homem de bigodinho ao país albiguense para descobrir o famoso graal evocado nos poemas de Wolfgang Fonechem Bar ver o parcifal em que se refere a uma pedra preciosa aqui pedra preciosa com o número 1 que se refere a esta nota isso se encontra quem é Otto Han Otto Han era um coronel SS do partido do homem do bigodinho que foi para o sul da França você sabe qual foi a região que ele procurou o graal ele procurou na região do Languedoc no sul da França na região da fortaleza de Montsegur justamente o local aonde se passa o o erredo o acontecimento que deu origem a um livro chamado o Santo Graal e a Linhagem Sagrada de Richard Lay Robert então Michael Bajant Richard Lay e não me lembro o terceiro nome mas não me importa o Santo Graal e a Linhagem Sagrada foi um best-seller e esse Santo Graal a Linhagem Sagrada deu origem ao livro de Dan Brown o Código da Vinci ou seja o livro o Código da Vinci é baseado num evento que ocorreu no sul da França com um padre Sonnier que tem a ver com isso aqui este Otto Hahn era o Indiana Jones da vida real é por isso que o Steven Spielberg fez alguns filmes um em busca da arca perdida e o outro em busca do Santo Graal tem razão de ser a resposta é não quem criou isso é bem detalhado lá na na Suméria foi Enki Enki é o Lúcifer quem criou a raça humana foi o Enki agora a pergunta seria por que que Enki criou a raça humana para aprisionar os seres humanos porque Jeová além de tudo é covarde quando houve a queda dos anjos Jeová capturou a consorte de Lúcifer Lilith e manteve ela aprisionada a ele e usou ela como trunfo para chantagear o Enki ou Lúcifer ou nome que vocês querem dar podem dar o nome de Prometeu pode dar o nome de Arrura Mazda porque Lúcifer Prometeu Arrura Mazda Enki são todos nomes do mesmo personagem que é o portador da luz você veja que na religião terça o o deus da luz era o Arrura Mazda enquanto Arriman era o deus da morte que é o Jeová Jeová é o deus da peste da guerra e da fome e o deus da morte então veja aí Lúcifer foi coagido por Jeová por estar segurando com ele a consorte foi coagido a criar a raça humana para que essas centelhas divinas fossem colocadas nós somos centelhas divinas de Jesus ou Lúcifer que é a mesmo personagem Jesus fala eu e o pai somos um o pai era Lúcifer não é Jeová e nós todos a humanidade agora Jeová como deus usurpador colocou o nome dele a marca assinatura um outro fez a raça humana o DNA que é uma cópia do DNA deles e ele colocou o nome dele Jeová é muito da característica da personalidade de Jeová ou seja é assumir tudo como sendo ele o executor quando não é a Keila disse aqui qual a diferença entre Jeová e Javé são eles Enki e Enlil os Anunaki não Jeová como eu já falei Jeová e Javé são o mesmo personagem são Enlil Enlil que se autodenominou Jeová Yod-He-Val-He Enki é Lúcifer Enki é Jesus Enki é Ahura Mazda Enki é Prometeu como podemos vencer esses demônios só existe uma maneira de vencer os demônios a Bíblia fala que no final dos tempos esses 144 mil estarão com o cordeiro e tem que estar agora até lá a humanidade tem que conhecer a verdade você tem que conhecer por isso eu estou aqui me pediram para que eu falasse isso quando eu estive lá no céu transmitir a verdade para que porque a humanidade precisa conhecer a verdade através da verdade e conhecendo o seu inimigo você não pode lutar contra um inimigo que você desconhece então você precisa conhecer o inimigo e você não pense vocês que o inimigo é a família tal tal porque eles estão praticando usura porque eles querem o domínio e o poder apenas por simplesmente para porque eles querem mais dinheiro não isso é o que a humanidade não consegue furar a bolha eles trabalham como ao mandado eles são laranja da hierarquia de Jeová na terra eles são servidores de Jeová na terra eles não decidem as coisas a agenda é traçada fora da terra e o objetivo de Jeová é vir aqui para o Brasil pegar estes seres fazer a ressurreição de votos e colocar nesses corpos os a hierarquia dele Jeová agora uma coisa importante que eu tenho para falar quem descobriu que esses corpos estavam no Brasil foi durante a segunda guerra mundial quem descobriu foi aquele homem do bigodinho porque ele esteve no Brasil em 1941 existe eu vou quem quiser anotar para assistir no Youtube primeiro existe uma entrevista de um sujeito de um arqueólogo chamado Aurélio de Abreu se você digitar no Youtube Aurélio de Abreu vai aparecer uma entrevista dele porque ele faz uma entrevista onde ele menciona um personagem que esteve no ano de 1984 ele estava no Brasil e foi assassinado na praia de Ipanema em 1984 ele era um repórter da rede RDA de televisão e da revista externa alemã e ele estava no rastro da permanência da estadia do homem de bigodinho no Brasil então digita no Youtube Aurélio de Abreu vai aparecer a entrevista dele e uma outra live que é muito importante é só você digitar o nome Mariano Bissego ele fez uma live intitulada a invasão a invasão do Brasil pelos Estados Unidos em 1941 que diz que fala exatamente da invasão do Brasil e o porquê aí você vai entender o que que estava acontecendo porque que o Brasil estava sendo o palco de uma tentativa de invasão norte-americana não era só na costa nordeste para servir de ponte para a África não o que eles queriam era um plano Ruber significava era um plano que previa a invasão da costa do Brasil desde Salvador na Bahia até Belém do Pará coisa séria coisa muito séria Ana Regina lhe foi revelado como será o fim ou se vai ter o fim tem tem o fim sim mas antes de chegar no fim o mundo vai passar por um tumulto que vocês não fazem ideia e principalmente aqui no Brasil vocês viram a questão de uns 15 20 dias atrás um cara da ONU falar que queria dividir fatiar o Brasil e ainda colocou vários pedaços você ouviu isso um cara da OTAN pois é o cara um representante da OTAN deu um depoimento público e ainda mostrou o mapa do Brasil fatiado em 5 estados diferentes você acha que ele falou isso da boca para fora eles vão vir para o Brasil sim Eliana qual o seu conhecimento de Miguel Gabriel e Rafael olha Miguel é um bandido coloca aquela figura aquele anjo aquela figura do Miguel pisando no Lúcifer Miguel aquela da igreja daqui de São Lourenço é uma foto que está no vitro da igreja de São Lourenço a igreja matriz tem o Lúcifer no chão com a coroa caída já sei aí tá vendo Miguel é o bandido porque ele é o chefe das hostes guerreiras de Jeová por isso na cabeça dele tem uma estrela de seis pontas que a estrela de seis pontas representa Jeová o poder de Jeová na terra a estrela de cinco pontas é a estrela de Jesus e é a estrela de Davi embora se você procurar na internet vão te dizer que a estrela de Davi é o essa estrela de seis pontas não é não existe uma divisão por isso Jesus fala eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã você sabe por que que é a estrela da manhã porque Vênus quando descreve a sua órbita no céu ele num período de oito anos ele entra em conjunção com a terra cinco vezes e desenha no céu uma estrela de cinco pontas o planeta o planeta Vênus entendeu então é por isso se você entrar no YouTube e digitar lá qual é o nome qual é o nome que se dá pra isso quando um planeta entra em conjunção não é órbita não alinhamento não não é tem um nome específico que me fugiu aqui da memória ajuda aí pessoal a série é série sinódica pentagonal série sinódica pentagonal se você digitar isso aí Vênus série sinódica pentagonal tem um desenho das do planeta terra do planeta terra girando junto com luz junto com Vênus e em cada conjunção ele desenha uma ponta dessa estrela de cinco pontos série sinódica pentagonal você pode ver que o livro o filme o filme o código da 20 ele começa com o curador do museu do Louvre que é Sonier que remonta ao padre da região de René Le Chateau o Sonier aparece morto no chão do museu do Louvre com uma estrela de cinco pontas no peito e o o policial fala pra ele pergunta pra ele o que é a estrela de cinco pontas e ele fala não é a estrela de Davi tal não sei o que não me lembro o que ele fala mas o policial fala não isso aí é é culto ao demônio ele fala não 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 isso aí é a estrela original ou seja pode falar tá tudo ligado tudo ligado vamos conferir aqui Cláudio quantos likes nós recebemos até agora mais de mil e quatrocentos gente vamos completar dois mil likes pra esse programa nós temos aqui quase dois mil e duzentas pessoas logadas nos assistindo muito obrigado pela sua audiência não deu like ainda dá tempo pra você reforçar o nosso programa nós te agradecemos por isso e Moab disse aqui Cláudio parte dessas informações são das revelações do professor Henrique José de Souza fundador da Eubiose não não a única revelação e veja o seguinte eu costumo falar o seguinte revelação não significa desvelação desvelar significa tirar o véu revelação significa tornar a velar tornar a ocultar enfim o professor Henrique José de Souza ele fundou a sociedade brasileira de Eubiose cuja sede aqui em São Lourenço tem representação em São Paulo tem representação no Rio de Janeiro Salvador em vários lugares tem na Europa entende e ele lançou ele falou destes seres que estão nas cidades sagradas aqui que a Eubiose chama de Manassaputra que é um termo sânsito usado pela Helena Blavatsky esses Manassaputras é uma palavra que significa filhos de Deus mas eles significam os Benerah Elohim são os filhos de Deus de Gênesis 6.4 só que Gênesis 6.4 fala apenas dos filhos de Deus ele fala dos Néfilim que estavam na terra e fala dos filhos de Deus que tomaram as filhas dos homens por suas esposas esses filhos de Deus que são mencionados em 6.4 está se referindo aos 111 aos 111 traidores de Lúcifer o Cláudio ele fez um comentário numa das lives aqui do canal eu leio todos os comentários portanto eu li o comentário dele e achei fantástico o que ele escreveu fui lá respondi dei o coraçãozinho ele sabe disso e o convidei para fazer a live e ele de início ficou meio assim e tal mas aí eu convidei insisti e consegui convencê-lo ele aceitou está aqui conosco não foi assim que aconteceu Cláudio? Foi exatamente eu queria postergar porque na realidade eu não tenho prática disso e eu estava me sentindo muito inseguro e o tema é um tema muito difícil de você tratar por causa do condicionamento humano entende? e sobre Jesus sobre Lúcifer diabo esse negócio todo mas as pessoas precisam entender precisam sair dessa caixa porque a oposição o time contra o time de Jeová usa aquilo que eu falei chame o nosso inimigo daquilo que somos e acuse os nossos inimigos de fazerem aquilo que nós fazemos é inclusive Cláudio o Jeová é o grande vilão a vítima de tudo foi o Lúcifer que nem era Lúcifer era Samael o verdadeiro Deus que deveria estar no controle hoje é o caído é Lúcifer o Javé é o usurpador a igreja a igreja acende uma vela para Deus e outra para o diabo entendi então a igreja é preciso entender que a igreja é uma instituição globalista ela foi fundada por globalistas para dominar escravizar a população na época lá dos romanos quando o império romano caiu aconteceu exatamente o que está acontecendo você hoje outro dia viu aí a invasão africana em Lampedusa naquela época ou a invasão essas invasões de imigrantes pela Europa inteira como está acontecendo na época da queda do império romano o império romano caiu justamente com as invasões as invasões bárbaras agora quem financiava essas invasões bárbaras na época eram os mesmos globalistas porque é chame o nosso inimigo daquilo que nós somos ou seja nós somos o demônio porque nós trabalhamos para o demônio então chame o nosso inimigo de demônio então criaram o diabo porque eles precisavam aterrorizar as pessoas para que as pessoas ficassem do lado da igreja e além de tudo ainda pagassem tributo para se confessar e se redimir para que não pudesse não que fosse para o inferno na hora da morte pagavam entendi os globalistas são muito espertos eles fizeram um trabalho muito bom fizeram uma propaganda uma publicidade em cima disso aí é isso aí é tudo invertido você quiser é o que eu digo se você quiser entender a história real da humanidade você pega a história que é contada no sistema acadêmico coloca de frente para um espelho e vê a imagem especular que é invertida essa imagem invertida especular é a imagem verdadeira eu escrevi três livros três livros aqui mostra aí para nós isso em 2009 2010 primeiro foi isso aqui o mito jesus é uma série intitulada o mito jesus então o primeiro afasta um pouquinho para enxergar isso maravilha então o primeiro da série é o mito jesus o pantera o segundo livro é o mito jesus a mulher sem nome e o terceiro livro é o mito jesus a linhagem esse o mito jesus a linhagem o próprio nome diz é a linhagem do graal ele tem um encarte este encarte aqui que é uma genealogia de todas as pessoas que estão aqui e nessa capa aqui na época em que eu fiz o presidente dos estados unidos era o obama o obama no ano de 2011 esteve no brasil eu estava no rio trabalhando numa obra lá no rio de janeiro e eu tinha levado os livros porque eu sempre trocava nas livrarias eu fazia acerto e repunha os livros que tinham vendido e tal então como o obama ia ao rio de janeiro ele foi a brasília e depois ao rio de janeiro eu fui lá no consulado dos estados unidos pertinho da rua méxico perto da sinelândia entreguei três livros um conjunto de três livros desses aqui os três livros os três mitos jesus eu ponho o nome o mito jesus porque a igreja a história de jesus nos evangelhos é um mito não corresponde não corresponde a história real então é o mito jesus mas jesus foi um personagem histórico bom então quando o obama teve no brasil eu fui lá na embaixada e queria deixar esses livros para serem entregues a ele porque ele é uma pessoa dessa linhagem e a embaixada o consulado não aceitou eles disseram que eu tinha que colocar no correio endereçado para eles então eu saí de lá eu fui no correio mas quando eu passei na praça na sinelândia eu um movimento muito grande um monte de pessoas de empresas de comunicação globo recorte colocando arquibancadas som áudio vídeo caminhão de imagens de televisão preparando porque havia sido programado um discurso público na sinelândia para o público do obama ele ia fazer um discurso para o público bom eu saí eu passei por ali via tudo tudo desci peguei o metrô fui para onde eu morava e no caminho parei e coloquei no correio endereçado para o para o consulado americano na realidade eu coloquei dois envelopes primeiro eu coloquei um envelope endereçado ao obama e por fora um outro envelope com o endereço com o endereço do consulado americano o obama ia fazer um discurso público no domingo e eles estavam montando tudo isso na quarta quinta feira quando chegou eu pus esse livro no correio na quarta feira quando chegou na sexta feira eu vi o noticiário da televisão que haviam sido que o discurso público dele na Cinelândia havia sido cancelado e foi transferido para dentro do teatro municipal para um plateia selecionada apenas convidados desmontaram tudo que estava montado toda a parafernália que estava na Cinelândia tudo foi retirado assim em questão de quarenta e oito horas depois da entrega dos meus livros que chegou com certeza eu coloquei no correio chegou lá no consulado eles abriram e não acharam muito bom né então mudaram tudo e no meu e eu fiz um vídeo eu tenho um vídeo a respeito disso aqui e eu no livro que eu pus para nos três livros que eu coloquei que eu mandei para o consulado eu eu fiz uma dedicatória para ele dizendo olha eu sei quem você é expliquei tudo ali certo Ana Lu muito obrigado por você colaborar conosco uma coisa importante eu nesse livro aqui só para terminar esse primeiro livro aqui o mito Jesus do Pantera é porque Jesus era apelidado lá como o Pantera ou Pandira Geoxua Bem Pantera ou Geoxua Bem Pandira isso tem uma razão de ser mas nesse livro eu faço a identificação do pai biológico de Jesus acreditem se quiser mas eu tenho como para usar o pai biológico de Jesus era um imperador Tibério César ele teve um pai adotivo o mito Jesus a mulher sem nome é a identidade verdadeira de Maria Magdalena para você chegar a verdadeira identidade de Maria Magdalena existe um filme chamado Operação Valkíria ou seja Operação Valkíria é Valkíria é baseado no termo das Valkírias né da Teogonia Nórdica e esse livro esse filme Operação Valkíria se refere a uma operação que foi realizado lá naquela terra do homem lá do bigodinho né e tem uma passagem nesse filme em que ele fala que para conhecer tá 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 é preciso conhecer Richard Wagner e Richard Wagner no poema Pássaro no segundo ato do poema Pássaro ele dá a identidade precisa de quem era a histórica a real Maria Magdalena eu coloquei neste livro aqui porque o homem no livro de Joaquim Fest quem alguém alguém leu Joaquim Fest que era o biógrafo desse cara mais mais importante mais admirado mais reconhecido tem uma passagem que ele transcreve um discurso do homem em que ele fala o trabalho que o Cristo veio realizar na terra e deixou inacabado eu vim para levá-lo a bom termo e ainda fala num outro livro ele tem um discurso a humanidade sobe um degrau a cada 700 anos e o objetivo final é a vinda dos filhos de Deus ou seja a ressurreição dos mortos a ressurreição dos filhos de Deus então tá tudo interligado e isso aqui é o livro da linhagem onde inclusive tem a minha linhagem porque eu sou primo dessa gente toda que tá aqui ou seja eu sou primo por exemplo da falecida rainha Elizabeth e isso me foi passado lá em cima quando eu estive lá e essa genealogia caiu na minha mão porque alguém me deu não fui não fui eu que saí procurando foi me foi foi passada pra mim entende essa genealogia eu sou descendente de um ancestral da rainha Elizabeth sou descendente os Duque Estrada eu sou parente do Duque Estrada autor da letra do hino nacional brasileiro Joaquim Osório Duque Estrada a família Duque Estrada é descendente de um homem chamado Pepino o Gordo de Heristal que foi o bisavô do imperador Carlos Magno a rainha Elizabeth o Bush essa gente toda aqui tá nessa genealogia eles são descendentes de Carlos Magno e eu sou descendente de um filho legítimo de Pepino Gordo porque Pepino Gordo teve uma amante uma concubina chamada Alpaida e eu e ele teve uma mulher legítima chamada Plectrudes eu sou descendente do filho de Pepino o Gordo de Heristal com Plectrudes ou seja a mulher legítima Alpaida teve o filho Carlos Martel que foi pai de Pepino Baixo que por sua vez foi pai do do imperador Carlos Magno foram dois homens que propiciaram a subida da igreja de Roma ao poder Carlos Magno então nem se fala porque a igreja de Roma naquela época estava capengando o Carlos Martel na batalha de Tuz no sul da França impediu a entrada dos muçulmanos que vinham pelo estreito de Gibaltar pelos Pirineus impediu a entrada dos muçulmanos na Europa e Carlos Magno depois disso aí foi quem deu suporte pra quando a igreja então que vinha capengando se deslanchou daí pra frente mas tem muita coisa pra contar tem muita coisa pra falar das malandragens que Pepino Gordo fez que são contadas no livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada que tá aqui em algum lugar Pepino Gordo foi um homem que matou um Merovingi um Merovingi o chamava-se Dagoberto Dagoberto II que era um rei legítimo a história a história é grande não convém estar falando de mais sim vamos fazer o seguinte nós vamos agendar uma nova live pra você voltar e vamos tentar aqui fazer o seguinte nós temos pelo menos umas 20 perguntas aqui tá pipocando perguntas vamos tentar responder o pessoal e aí nós agendamos um outro programa pra você continuar revelando tudo quer dizer derramando no tapete que revelar como você explicou é esconder duas vezes Ana Lu muito grato por você colaborar conosco e também a Solange fez aqui um super estica gratidão pelo seu apoio eu só quero completar uma coisa que o rapaz aí me perguntou sobre o professor Henrique José de Souza então eu quero completar eu pertenci à Sociedade Brasileira de Obióse entrei passei quatro anos naquela sociedade e saí por discordar do professor Henrique José de Souza discordar totalmente dele não interessa mais mas saí por causa disso tá bom o canal Cabelo Hair como será a chegada do anticristo na terra como identificar a ação dele na terra é um grande erro das pessoas imaginarem que o anticristo ainda está por vir lembrem-se que o cristo foi sacrificado há dois mil anos atrás e quem sacrificou o cristo só pode ter sido quem? o anticristo o anticristo na figura de Jeová sempre controlou a terra o anticristo sempre esteve junto da humanidade a humanidade sempre esteve dormindo com o inimigo que é o anticristo ele não virá porque ele está aqui desde muito tempo desde a época da Suméria até hoje Jeová é o anticristo essa é uma verdade que precisa ser dita eu não tenho outra não tenho como inventar outra coisa muita gente há de discordar sim mas a verdade é essa os globalistas sempre representaram o anticristo na terra sempre inclusive a Jacenira Lima ela disse aqui o que tem no Brasil que os globalistas querem tanto o que tem no Brasil são os corpos é o graal os corpos que são o maior mistério da igreja de Roma que fala sobre a ressurreição dos mortos são os corpos da hierarquia de Lúcifer que foram desligados e deixados adormecidos eles estão em território brasileiro e é isso que os globalistas querem eles querem apanhar esses corpos para que Jeová se utiliza desses corpos para assumir o controle universal mais ou menos é uma coisa muito parecida com aquela luta entre a luz e as trevas em Star Wars só que você tem que inverter a Margareth ver como se fosse um espelho é a luta entre a luz e as trevas a luz não podemos nos esquecer a luz o verdadeiro salvador é Jesus nós não podemos menosprezar Jesus Jesus é o salvador da humanidade Jesus é o nosso salvador nós dependemos dele para que nós possamos sair dessa paura que nós estamos passando inclusive tem algumas narrativas que trazem a informação de que haveriam outros cristos por exemplo Oros e outros personagens que seriam que antecediam ainda inclusive a história de Jesus que segundo essa narrativa a história o evangelho do Cristo seria uma cópia de Oros etc você tem esse conhecimento também sobre isso o que é que você diz a respeito você veja o seguinte Oros seria vamos dizer o filho né mas quem era o pai de Oros não era Osíris Osíris e Osíris não foi Osíris não foi cortado em 14 pedaços por por 7 quem era 7 quem era 7 7 era Jeová 7 cortou Osíris em 14 pedaços 14 é o número 144 então seria uma continuidade tá ligando as coisas sim seria uma continuidade liguei seria uma continuidade da explicação exatamente as coisas mudam um pouquinho mas se repetem de tempos em tempos com formatos com roupagens diferentes expressões da mesma realidade exatamente são expressões diferentes mas que representam é uma metáfora a mesma realidade subjacente da humanidade imaginei isso mesmo portanto portanto na época era Osíris e 7 Osíris era Lúcifer casado com quem com Isis que era a serpente do Éden a Lilith a Lilith entendeu e o Deus o Deus usurpador na época de Osíris era 7 que era Jeová muda os nomes muda os nomes mudam os personagens mas o esquema é o mesmo as moscas são sempre as mesmas a Margarete quer saber o seguinte sobre o Graal é muita informação e não entendi se é do bem ou do mal na sua visão o Graal são os corpos criados por Lúcifer por isso eles são corpos vazios são representados por taça taças vazias a taça é uma metáfora para os corpos vazios dos 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 corpos desligados isso aí é do bem o que é do mal os corpos desligados porque estão desconectados da fonte não eles foram eles foram desligados não 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 é que eles foram desconectados da fonte não eram corpos que estavam em funcionamento sendo usados por Lúcifer Jeová pediu que eles fossem desligados então esses corpos foram desligados foram deixados adormecidos entendi e as as consciências dos anjos que estavam nele que são os anjos caídos que caíram caíram aonde? caíram em corpos humanos somos nós nossa tudo isso aí isso aí tudo é do bem o que é do mal são os 111 traidores que pertenciam a hierarquia de Lúcifer que são 111 traidores que se bandearam para o lado de Jeová nós somos os fractais dos anjos caídos todos nós todos nós todos nós eu bem que desconfiava disso e esses fractais ficaram conhecidos na teologia como as centelhas divinas mas as centelhas divinas do Deus verdadeiro que é Lúcifer não é Jeová Jeová é usurpador olha o Leonan ele quer saber se quando nós partirmos dessa vida existe segundo relatos de QM um túnel de luz então vai para a luz ou vai para onde na passagem? uma boa pergunta quem não ressuscitou dos mortos? porque isso aqui é o mundo dos mortos Jesus falava deixe que os mortos enterrem seus mortos porque isso aqui é um mundo de mortos nós somos mortos a verdadeira vida Jesus veio para ensinar o caminho a verdade e a vida sim essa foi a tarefa dele ou seja o caminho através da verdade para você atingir a vida a verdadeira vida que é no céu não é na terra então aqui quando você morre você se você não é ressuscitado você não vai para o céu você vai para uma casa espiritual que está nas redondezas da terra que pertence à terra um mundo dimensional como André Luiz fala como o nosso lar e quando você chega lá é aí que está o grande problema dos espíritas porque os espíritas também foram enganados os maçons foram enganados os rosacruzes foram enganados porque essas casas espirituais elas são regidas por reptilianos também que pertencem à facção de Jeová então quando você morre aqui você vai para uma casa espiritual dessas onde você vai ser doutrinado a querer voltar para a terra então você fica nesse ping-pong daqui você vai para ali que é um mundo de morto e você volta para outro mundo de morto e você vai e você volta e você vai e você volta e fica nesse ping-pong eternamente até que você consiga fazer a sua ressurreição e era isso que o Jesus veio fazer no mundo ensinar as pessoas a fazer a sua ressurreição como? Através do ouro monatômico você foi no céu ok e inferno existe mesmo? Inferno existe é o mundo inferior a igreja corrompeu a palavra inferos que significa inferior é o mundo inferior ela corrompeu para inferno e deu aquela conotação de ser um lugar de fogo onde o diabo vive com o chifre onde você porque ela precisava de um inimigo para poder falar olha eu sou o bem você tem que seguir os meus mandamentos porque senão você vai para o inferno e as pessoas então seguiam a igreja e aquelas pessoas que pecavam entre aspas então se confessavam e pagavam muito bem a igreja para se confessar e se arrepender dos seus pecados para não ir para o inferno a igreja ganhou muito dinheiro com isso tá bom e o mundo inferior é aqui então? o mundo inferior é inferior a terra é por isso que Jesus os intraterrenos os intraterrenos habitam lá pô é é mais ou menos por aí eu não quero não quero entrar nesse mas esse mundo inferior ele é chamado era chamado lá na época da Suméria de aquífero inferior e quem pertencia a esse aquífero inferior era um sujeito chamado E.A. e chamado esse sujeito E.A. é o nome Acádio Paraenque e ele era representado como um peixe com uma cabeça de peixe porque ele pertencia ao mundo inferior ao mundo do aquífero inferior é daí que a igreja tirou a mitra que os bispos usam que é o adorno de cabeça que E.A. como Oanes utilizava inclusive no lá atrás quando Jesus teve o João Batista não era João Batista era Oanes que foi corrompido Oanes para Joanes e aí ele se tornou o batizador entendeu veja o seguinte batismo não é você olha o pessoal de Hollywood tem muita gente aqui de Hollywood eles conhecem isso entendeu tem um filme chamado Advogado Diabo em inglês é The Devil Advocate assista esse filme o diálogo que tem entre Alpatino e Keanu Rivers onde Alpatino fala sobre o Deus é é fantástico é esse filme é um pois é mas se você vê esse filme esse diálogo entre Alpatino e Keanu Rivers e veja o seguinte o Alpatino no filme o nome dele você sabe qual é o nome dele no filme o personagem que ele faz diz aí John John Milton quem é John Milton o britânico que escreveu o romance Paraíso Perdido porque na realidade quem perdeu o paraíso não foi Adão e Eva quem perdeu o paraíso foi e Lúcifer e a hierarquia dele é por isso que Gênesis no capítulo 1 é diferente do capítulo 2 as pessoas costumam dizer que foram escribas diferentes que escreveram o mesmo assunto não foi Gênesis 1 se refere a criação dos homens primordiais do homem celeste a primeira criação foi a criação de Lúcifer Gênesis 2 é que entra a criação de Adão e Eva você vê que no Gênesis 1 o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus no Gênesis 2 não menciona isso e no Gênesis 2 diz que Adão foi criado que Eva foi criada uma costela de Adão também é uma farsa uma mentira tenho como explicar isso inclusive usando o dicionário de Sumério da Universidade da Pensilvânia porque a palavra foi traduzida incorretamente de propósito porque a palavra original usada na Bíblia era Ti e Ti significa vida a Ti só passa a significar costela quando ela usa antes da palavra Ti um determinativo que é Uzú aí fica Uzú Ti então quando ela usa o determinativo Uzú Ti Uzú antes do Ti ou seja Uzú Ti a palavra Ti deixa de significar vida e passa a significar costela interessante e essas traduções são Mandrake eles fazem isso de propósito porque vida significa que foi criado a partir da sangue do DNA que é vida e não da costela muito bom a Nádia então o verdadeiro criador como saber em qual dos lados pertencemos você falou sobre isso quer repetir pra Nádia o verdadeiro criador quem é o verdadeiro criador veja criador do que eu quero saber de nós nós humanos quem criou quem nos criou os seres humanos Adão e Eva foi Lúcifer foi a primeira divisão feita mas Lúcifer criou Adão e Eva sob ordens de Jeová porque Jeová estava com a mulher dele usando a consórcio de Lúcifer então ele chantageou o Enki pra criar a raça humana sob as ordens de Jeová nós viemos por encomenda nós viemos por encomenda exatamente foi a primeira divisão a estratégia dele é dividir pra conquistar como anjos não tem sexo e como os corpos que foram criados por Lúcifer também não tinham sexo alguns dizem que eram andrógenos mas não porque andrógenos significa que você tem andro e tem gino ou seja você teria os dois sexos não os anjos não tem sexo eles não possuem sexo e os corpos produzidos por Lúcifer também não possuem sexo entendeu os Adancadimon não possuem sexo então a primeira divisão feita por Jeová na terra foi a criação Adão e Eva aí eles criaram essa divisão pra criar problema porque eles sempre dividem pra conquistar depois eles criaram uma outra divisão que foi as línguas que é descrito como a torre de Babel e depois eles começaram a criar países pra dividir mais ainda e hoje eles estão dividindo os países como eles estão dividindo o Brasil com pensamentos com correntes com isso filosóficas e... sempre dividindo porque quer uma facilita quer existe maneira melhor de controlar um grupo de pessoas através da divisão entre elas por isso é que eu digo as pessoas precisam conhecer a verdade e a verdade vos libertará e as pessoas precisam conhecer a verdade ver quem é o inimigo quem está agindo como inimigo sabendo o inimigo você tem como lutar e uma das formas de lutar é haver uma união entre a humanidade uma unidade humanidade significa isso uma unidade mas a palavra humanidade está sendo sempre foi fatiada quebrada pelos globalistas pra não haver uma unidade o dia que a humanidade estiver toda ela ligada o brasileiro e o mundo com esse mesmo conhecimento eu quero ver Jeová através dos globalistas conseguir fazer o que eles fazem no mundo não vão conseguir é porque o grande trunfo é colocar as pessoas umas contra as outras por isso que a mensagem do evangelho é amai-vos uns aos outros porque isso faz com que as pessoas se unam e se tornem mais fortes e libertas do jugo da competição eu falei aqui deixa eu só fazer um detalhe por favor Paulo de Tarso conhecia muito bem a jogada eu falei aqui do livro que ele falou sobre Jesus não cultuava não pregava o Deus do Antigo Testamento e tem mais Jeová é muito claro vocês leiam Efésios 6 12 o que Paulo de Tarso fala nossa luta não é contra a carne e contra o sangue nossa luta é contra as potestades contra as hostes da iniquidade nas regiões celestiais porque o verdadeiro diabo não está no inferno o verdadeiro diabo está no céu nos ares exatamente Adélia Silva qual a verdadeira relação dos templários e Jesus os templários conheciam a identidade de Jesus os templários inclusive sabiam que Jesus jamais foi crucificado por isso os templários cuspiam e pulavam sobre a cruz Jesus não foi crucificado isso aí eu posso tudo explicar mas é mais tempo mais tempo mais tempo e não sei qual é a disponibilidade sua e dos teus eu posso explicar tudo isso eu conheço eu conheço porque você quer saber uma coisa sim você se você procurar no dicionário do Google digite lá a palavra changeling change em inglês é mudar changeling inclusive tem na Wikipédia também changeling é uma pessoa trocada changeling é uma pessoa que é trocada na sua infância uma criança nasce ela é levada para um outro mundo e é substituída por outra na terra dependendo da função que uma pessoa vai exercer no mundo ela não pode ter nascido de parque normal porque é limitada por causa do DNA então essa pessoa é trocada quando ela nasce para poder trazer um sangue puríssimo foi o caso por exemplo da princesa Diana o príncipe Philip o príncipe Philip desculpe o príncipe Charles tinha um caso com a Camilla Parker Bowles muito antes de conhecer a Diana mas ele foi obrigado a casar com a Diana porque a Diana era uma pessoa trocada e de sangue puríssimo e ele precisava ela precisava ser usada como uma boa parideira para gerar os filhos William e Harry com sangue puro e depois que ela foi usada com esse propósito ela foi descartada e aí a Camilla Parker Bowles entrou no circuito tem mais coisas sobre a princesa Diana que eu conheço mas temos assunto para conversar aqui se fizermos uma live de 4, 5 horas por dia durante um ano todo dia dá para fazer como se fosse daquelas novelas antigas de O Direito de Nascer que não termina nunca A Keila Cândido você acredita na volta de Enki à Terra? Enki é Jesus Então ele volta? Volta sim Claro Ele não estará Ele não estará de pé no Monte Sião no final dos tempos com os 144 mil está lá na Bíblia E ele vai nos encontrar nos ares igual Paulo falou em Tessalonicenses o arrebatamento? Não não é por entregar não veja as coisas pelo pelo arrebatamento não porque isso aí é fantasia Paulo viajou na maionese Mais ou menos mais ou menos aí é um assunto complicado que a gente tem que colocar dentro de um contexto porque senão dá margem a a erros Ó o canal Paz, Mente e Equilíbrio Miguel não é citado na Bíblia como chefe dos anjos? Sim chefe dos anjos de Jeová Certo A Fátima qual sua opinião sobre extraterrestres? Os alienígenas eles estão por aí você já ouviu falar em você alienígena é qualquer ser que não faça parte da nossa cultura eles estão aqui entre nós eles entram e saem desse mundo você já ouviu falar em o meu canal tem o nome de superiores invisíveis justamente por causa disso na Alemanha de Weimar na Alemanha de Weimar um sujeito chamado seria os Walkings pode ser os entrantes isso entrantes são pessoas que entram exercem algum tipo de função e saem mas eles não tem CPF não tem RG não tem coisa nenhuma eles entram não são conhecidos fazem uma função e saem viajantes do tempo pode ser viajantes do tempo você nunca foi abduzido nunca viu uma nave nunca conversou com um alienígena frente a frente uma entidade uma consciência um ser eu eu conversei quando eu estive lá no Monte Olimpo eu conversei com um ser só que lá não era físico porque lá não pode ser físico então era um ser de luz porque veja o seguinte veja o seguinte deixa eu deixar uma coisa bem clara a palavra Deus descende da língua prótua indo-europeia teivos ou tem outras palavras mas significa brilhante isso não quer dizer que quem está no céu de luz um ser de luz no céu seja bonzinho não tem muita hierarquia Paulo de Taço fala isso nós temos que lutar não é contra a carne e o sangue nós lutamos contra as hostes da iniquidade que estão nas regiões celestiais e são deuses porque brilham mas eles brilham eles são luzes lá mas pertencem às hostes da iniquidade Jeová é um deles os anjos de Jeová são eles também certo agora aqui nessa dimensão física nessa matéria você não trocou ideia com nenhum ser além de humanos não por exemplo não não nenhum fantasma apareceu pra você um espírito três horas da manhã no seu quarto puxando seu pé não não tá bom beleza na sua opinião existe mesmo a roda de samsara a reencarnação claro a roda de samsara existe é o que eu falei do ping pong você não sai da roda de samsara se você não praticar a ressurreição dos mortos porque à medida em que você você faz a pratica a sua ressurreição a sua essência ela vai se fundir com uma essência maior que vão se aglutinando até que junte quantidade suficiente pra que possa despertar uma naça putra ou um filho de deus ou seja são setecentos e setenta sete anjos então as consciências vão ressuscitando aqui e vão se fundindo e formando essas essências maiores até tornar as consciências integrais quando uma consciência se torna integral se torna um anjo completo ele vai e desperta uma naça putra entende mas pra ser desperto pra esse corpo despertar é preciso que tenha uma quantidade grande de fractais que tenha se fundido tenha praticado a ressurreição pra se fundir numa mente maior ou seja são muitas como é o nome que dá aquela centelha são muitas centelhas que tem que se juntar pra formar uma luz suficiente pra despertar um corpo daqueles que tá adormecido então você acha que nós estamos aqui há muito tempo reencarnando então ninguém tá aqui pela primeira vez ninguém tá aqui pela primeira vez e aquela história de setecentas reencar que enganações que é o limite de sei o que que eu escutei outro dia também é conversa piada você vai ficar aqui no ping pong enquanto você não descobrir a sua verdade porque o objetivo nosso é um só não existe evolução na terra as pessoas ah porque eu estou evoluindo para chegar não você não está evoluindo você é um prisioneiro você tem que descobrir quem você é da onde você veio e pra onde você vai na hora que você descobrir isso descobrir que você é um prisioneiro e que você é uma centelha de luz de um deus que foi derrubado pra dar lugar a um usurpador nesse dia você está pronto a fazer a sua própria ressurreição foi o que Jesus veio ensinar as pessoas a fazerem veio mostrar é o caminho a verdade e a vida o que que a pessoa tem que fazer pra ter a resposta pra tão sonhada saída da matrix exatamente isso aí tem que saber quem ela é descobrir e tem que se alimentar com hormônio atômico pra fazer o que Jesus fez criar um corpo de luz Jesus quando teve no monte Tabor ele se iluminou todo lá se tornou resplandecente por quê? porque ele tinha já a capacidade de através da mente dele fazer isso por quê? porque ele passou pelo processo de alimentação da a pedra filosofal que no Egito era conhecido como pão da vida e que entre os cristãos ficou conhecido como pão o pão nosso de cada dia que na realidade se refere ao trigo celeste ou seja o alimento dos anjos que dizem que está no terceiro céu mas no primeiro céu que é o o monte Olimpo o monte Olimpo é feito disso é uma expansão como fala a criação bíblica a cosmologia bíblica é uma expansão e quem provoca essa expansão é o ouro monoatômico é por isso que os alquimistas quando falam que os alquimistas procuravam o ouro eles não estavam procurando o ouro metálico eles estavam procurando uma forma de transformar o ouro metálico em um pó branco de ouro monoatômico ou seja o ouro numa forma não metálica e isto eu posso comprovar através do do fato que ocorreu com Moisés quando ele desceu do Monte Oreb e que o povo e a Arão o povo pegou todas as joias que tinha deu pra Arão porque Moisés estava demorando muito no Monte Oreb e eles estavam inconformados eles pegaram todas as suas bisuterias todo o negócio de ouro deram pra Arão e Arão fundiu e fez um bezerro de ouro e o povo ficou adorando o bezerro de ouro quando Moisés desceu e viu aquele negócio aquele horror do pessoal fazendo adoração o bezerro de ouro o que ele fez pra lá escrito na bíblia ele tocou fogo no bezerro de ouro e transformou em pó colocou na água e deu pro povo beber agora eu pergunto pra você pergunte a qualquer teólogo PHD quando você toca fogo num bezerro de ouro qualquer peça de ouro o que que você tem como resultado ouro queimado mas ainda é ouro então por que que ele transformou aquele ouro queimou o ouro transformou em pó ainda jogou na água e deu pro povo beber porque ele transformou com a arca da aliança que a arca da aliança tinha a possibilidade de fazer isso transformou o ouro num ouro não metálico ou seja num pó de ouro monotômico e deu pro povo beber é o famoso maná o alimento caído do céu só tenho uma uma dúvida eu tenho uma dúvida eu não tenho eu olha eu eu gosto muito de eu gosto muito do Jean Valerlant porque ele fala ele é claro ele diz que ele não é colecionador de certeza eu também não quero colecionar certezas entendeu então eu vou te falar uma dúvida que eu tenho é uma é uma única dúvida que eu tenho não sei se é verdade ou não eu não quero crer que isso seja verdade porque se for verdade nós humanos estamos fritos eu pertenci a sociedade brasileira de audiose e o o tem uma pessoa que mencionou o Henrique José de Souza o Henrique José de Souza afirma que Jeová e Lúcifer após a segunda G fizeram as pazes então se eles estão fazendo as pazes a minha dúvida é essa nós estamos ferrados porque a gente está vendo o que está acontecendo no mundo e é mesmo hein se eles fizeram as pazes nós não temos saída estamos lascados no bico do urubu no bico do corvo isso aí é minha dúvida agora ele falou a verdade não sei porque eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho que aceitar o que Henrique José de Souza falou como sendo verdadeiro vocês algum de vocês tem que aceitar o que eu falei tudo aqui como sendo verdadeiro não cada um tem que consultar assim internamente tem que pensar tem que raciocinar e tem que sentir e eu nunca senti isso dentro da eubiose e eu tentei fazer um trabalho dentro da eubiose que me pediram também para fazer e não foi possível fazer por isso eu me retirei da eubiose porque embora o professor tenha ensinado tudo dizem que ele fez as revelações dele nos três ou quatro anos que eu pertencia a eubiose nunca ninguém lá dentro da eubiose soube me dizer o que era o graal então uma sociedade onde a pessoa entra passa a pertencer a ordem do santo graal onde a pessoa passa a cantar o hino ao graal é onde a pessoa entra para fazer um ritual e venera a taça do graal e faz homenagem a taça do graal e não sabe o que é o graal pra mim é um vexame então eu saí de lá agora eu tenho isso como dúvida tenho ele pode ter falado a verdade pode pode ser que após a segunda guerra mundial eles tenham feito um acordo e se fizeram um acordo nós estamos no bico do corpo acabou pra nós acabou pra nós eu quero crer que não porque eu não posso admitir que uma hierarquia toda caída e que essa figura Lúcifer vai sacrificar toda uma hierarquia caída dele tomara que ele esteja errado tomara né é a menos que a menos que exista um outro plano diferente que eu desconheço e eu como eu não tenho comigo mesmo eu não tenho nenhuma dúvida então a hora que chegar o meu momento se eu estiver errado eu vou ter que acertar contas com alguém e eu estou disposto a isso eu estou preparado pra isso acertar contas agora uma coisa certa Cláudio o que nos pertence seja o que for nós viveremos outro não vai viver no nosso lugar exatamente então aceitemos o que é do homem o dobro não come né aceitemos a realidade seja o que seja vem o que vier vamos aceitar o que nos pertence é nosso e já é então tá bom se despeça da nossa audiência por favor pessoal eu espero que tenha agradado ajudado a vocês a modificarem a pensarem de uma forma diferente saindo da caixa eu acho que é muito importante a pessoa sair de uma caixa uma caixa que nos foi colocada durante um processo de durante milênios de doutrinação então esse é o primeiro passo para as pessoas pensarem de uma forma diferente fora da caixa e se isso fizer sentido que isso seja divulgado que isso seja passado em frente porque o que a humanidade precisa mais no momento é de conhecimento conhecer os nossos inimigos quem são eles como eles agem como eles atuam e sabendo isso criarmos uma unidade uma humanidade uma unidade uma união entre nós terráqueos o povo terráqueo porque só assim através da união e do conhecimento da verdade nós poderemos ser um dia libertos desse drama cósmico que estamos sujeitos dessa prisão que nos foi imposta há 100 milhões de anos atrás e nós vemos por esse tempo todo penando 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 e sem saber como o cachorro que corre atrás do rabo sem saber sem nunca conseguir pegar o rabo então o meu papel foi esse esse foi o papel que lá no Monte Olimpo me foi pedido para fazer aqui e eu estou tentando fazer da melhor forma que eu posso não sei se fui bem se satisfez a vocês ou não mas de qualquer forma estou fazendo isso aqui de coração para vocês e estou me arriscando porque não pense você que eu vou ficar impune perante Jeová porque Jeová não deixa ninguém impune e eu meus canhões estão voltados para Jeová então eu assumo meu compromisso eu assumo a minha responsabilidade perante o universo e perante Jeová principalmente se eu estiver errado O Cláudio Agradeço a vocês agradeço a você Flávio Vale pela oportunidade muito obrigado e uma boa noite e se puder precisar quiserem a minha volta aqui com outros temas e outras perguntas eu estou disposto a qualquer coisa qualquer hora Certo Ok? Fica aí para nós combinarmos a sua próxima volta mais uma perguntinha bônus aqui antes de encerrar quando nós conversamos ao telefone você me disse uma coisa que destacou na conversa você falou me lembro como se fosse poucos minutos atrás a conversa você disse que se dependesse de Jeová e ele tivesse um trator ele passaria por cima de nós digo e repito ele já passou por cima de nós com o trator durante todo o tempo de atuação dele como usurpador da realeza do senhor dos três mundos ou rei dos três mundos do céu da terra e do inferno que é conhecido pela eubiose como Maitreia Jeová passou por cima de Maitreia atropelou Maitreia e ele prevê a vinda de Maitreia só que ele previu a vinda de Maitreia em 2005 eu estava dentro da eubiose sempre falei que ele não viria que ele não viria Maitreia não veio e 50% das pessoas dentro da eubiose saíram da eubiose por causa disso agora eu tenho alguma coisa contra a sociedade brasileira de eubiose não contra a instituição não eu não tenho nada contra a instituição da igreja de Roma por quê? porque as pessoas que frequentam são pessoas que estão desinformadas eu não tenho nada contra as pessoas que frequentam a maçonaria ou a Rosa Cruz porque são pessoas desinformadas a maçonaria por exemplo eu mostrei o livro fala lá tem um livro os nascidos do sangue pergunta se em algum lugar ela explicou quem são os nascidos do sangue nunca então eu não tenho nada contra as pessoas nem contra a família porque outro dia eu estive conversando aqui em São Lourenço com uma pessoa que pertenceu ou pertence ainda eu não sei e eu estou falando eu não tenho nada contra os descendentes você sabe por quê? porque os descendentes porque os descendentes não são descendentes de Henrique José de Souza os descendentes da família são descendentes da dona Helena Jefferson de Souza que é a parte boa que é a parte boa porque ela é a Serpent Lady a Lilith pré-patriarcal que estava junto com ele mas corresponde a consorte de Lúcifer porque é ela que passa a realeza para frente e ela que transfere o DNA portanto os filhos e os netos são descendentes dela e não dele falou em chave falou boa se você puser põe de novo aquela fotografia do Lúcifer caído você vai ver que o arcanjo Miguel está com uma chave na mão é a chave da porta do céu que é o emblema do Vaticano está com a chave na mão o Miguel está pode olhar lá põe o desenho compartilha na tela isso é uma boa informação olha só a chave a chave do céu é mesmo está vendo a chave a chave está ali rapaz na mãozinha dele está vendo a chave ele tomou a chave se você levantar você vai ver que a coroa de Lúcifer levanta o pé levanta aqui o pé de Miguel levanta o pé está vendo aqui a coroa a coroa de Lúcifer ele era o rei coroado a coroa caiu e ele segura a chave do céu porque a chave do céu tinha que estar na mão de Lúcifer e você vê também ao lado da coroa a serpente você vê a serpente aqui que é o ícone de Jesus de Lúcifer é mesmo você tem que se você seguir essas informações nas artes nas artes sacras você entende muita coisa o problema é que as pessoas não tem cultura não tem conhecimento entende agora eu posso fazer isso porque eu conheço muita coisa certo rebobinem a fita assistam novamente o programa chegou atrasado é só rebobinar muito obrigado pela sua audiência não esquece aí do comentário o coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho e nós nos encontraremos amanhã no mesmo horário às 20h30 um abraço de alma namastê abraço a todos boa noite e aí Obrigado.